Oi, turma! Olha, olha, vou te pegar, vou te mandar, vai sacudir, vai abalar, vou te pegar, vou te mandar, vai sacudir, vai abalar, molhou o seu pezinho, vai de nua, molhou o seu vejinho, que chulé, molhou todo o copinho, deixa que eu vou te divulgar, balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, peraí, 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 andou na prancha, peraí, 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 nossa senhora, pelo amor de Deus, sexta-feira, turma, sexta-feira, turma, com bomba, 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 Abel Ferreira pediu, e Gabigol tá, vai, tá esquentando muito e pode jogar no Palmeiras, irmão, isso mesmo, Abel Ferreira pediu, quer conversar com o jogador e Abel, e o Gabigol pode parar no Palmeiras, Gabigol hoje negou a proposta de renovação do Flamengo, se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal, taca o dedão no like, deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal, mano, hoje, o Gabigol, hoje, nessa sexta-feira, o Gabigol negou uma renovação de contrato do Flamengo, o Flamengo fez uma proposta pra renovar o contrato do Gabigol, aumentar o salário dele em 50%, mas um ano de contrato, o Gabigol negou, o salário do Gabigol ia pra 2 milhões e 600, mais ou menos assim, um ano de contrato, o Gabigol quer 5 anos de contrato, ele negou essa renovação de contrato com o Flamengo, e com isso o empresário dele até já falou aí, e com isso o empresário dele entende que o Gabigol deve ser carta fora do baralho do Flamengo, tá certo, até o Rodolfo Landim falou no podcast que ele foi essa semana, que a proposta de renovação do Flamengo pro Gabigol, muito possivelmente o Gabigol não aceitaria e não aceitou, e aí ele estaria aberto aí pra seguir um outro caminho, e esse caminho pode ser o Palmeiras, isso mesmo, Abel Ferreira pediu pra Leila Pereira contratar o Gabigol, Abel Ferreira quer Gabigol pro Mundial de 2025, irmão, e segura algumas informações, o Abel quer até conversar com o Gabigol, vai conversar com o Gabigol, outras pessoas aí, o pessoal ligado ao Palmeiras já conversou com o staff do Gabigol, e mandou falar se por acaso surgiu uma proposta pra avisarem o Palmeiras, talvez o Palmeiras cubra e tudo mais, então o Gabigol, o Palmeiras chegou muito forte pra levar o Gabigol, tá certo, mano? eu acho que o Dudu não vai ficar, Leila Pereira não quer que o Dudu fique lá, só que o Dudu quer terminar o contrato dele no Palmeiras, que é até final do ano que vem, e eu acho que se pintar o problema, se pintar a proposta pro Dudu, mas o Dudu não quiser sair, é igual o Gabigol, o Gabigol pode não querer ir pro Palmeiras, mas eu acho que ele vai querer ir, porque parece que tem uma proposta do Panathinaik, da Grécia, e o Cruzeiro também estaria interessado no Gabigol, pro Flamengo era muito melhor ele não ir pro Palmeiras, né, mano? que o Flamengo estaria reforçando um rival direto dele, que disputa a título toda hora com ele, mas o Gabigol termina o contrato dele agora em dezembro, o Gabigol não tá, faz um ano que o Gabigol não consegue jogar no Flamengo, e o Palmeiras vem muito forte a um pedido do Abel Ferreira, mano, e o empresário do Gabigol falou hoje na Esporte TV que o Gabigol já vai procurar outro time já, mano, aqui, é que é dois minutos de vídeo, vai mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Eu sentei e ele perguntou o desejo de reabrirmos a negociação, se o Gabriel estava confortável em discutir a negociação, e eu expus que sim, e a gente estava sim, entendemos talvez que eles tivessem alguns problemas políticos internamente pra poder ter envolvido o negócio que já estava acordado, mas ficávamos dispostos a conversar. Depois disso, o Bruno não tinha apresentado nada nesse bate-papo, foi totalmente informal, mas a gente deu prazo pra ele até julho, pra que isso se realizasse, porque o Gabriel não iria esperar até dezembro pra resolver o futuro dele. O Gabriel já tem 27, às vezes 28 anos agora, em agosto, e ele tem um ciclo muito importante na carreira dele. Tanto o Elano quanto o Dan Alessandro sabem o que significa esse novo ciclo pro jogador, né, um ciclo, talvez, de estabilidade. E daí pra frente, eu não consegui mais conversar com o Bruno sobre a renovação, né, a gente não se falou mais nada, a gente não se falou antes desse tema. E agora, por último, o Flamengo veio aposar o Gabriel diretamente com essa proposta de renovação de extensão de um ano de contrato, entendendo que o clube precisava desse tempo pra poder avaliar ele, isso foi direto com o Gabriel, e de fato, o Gabriel, no momento, ele treinou isso, óbvio, a gente imaginou que talvez viria alguma coisa do Flamengo, sim, mas nunca imaginamos que o Flamengo apropou um ano de contrato, extensão de um ano de contrato, independentemente dos termos financeiros, pra ele ficar mais um ano, e aí, óbvio, na hora, ele negou isso, e aí ele entendeu o que tava acontecendo, e aí a gente discutiu o tema, e resolvemos daqui pra frente, começar a trabalhar, de fato, ao sair da rede do Flamengo, tá muito claro que o Flamengo não tem direito de discutir mais na relação dele. Ah lá, então é isso. Empresário do Gabigol aí, tá certo, mano? Esse é o empresário do Gabigol, falando praticamente, mostrei o vídeo inteiro pra vocês, né? O vídeo é dois minutos, então o empresário próprio do Gabigol falou aí que, e a tendência então é o Gabigol já assinar um pré-contrato, e o Palmeiras vem muito forte, irmão, e dentro lá de dentro do Palmeiras, ao mesmo tempo tem, eu vou falar pra você, velho, palmeirense que falar que o Flaco Lopes, o Rony é melhor que o Gabigol, pelo amor de Deus, cara, e outro, o Gabigol, você vai falar, o Gabigol não tá jogando no Flamengo, beleza, e tem o Tite também, que não vai com a cara do Gabigol, não adianta, o Tite não vai com a cara do Gabigol, e outra, o Gabigol é titular em qualquer time no Brasil, é titular no Palmeiras, irmão, é titular no São Paulo, é titular no Corinthians, em qualquer time no Brasil, o Gabigol é titular, e o Gabigol tá precisando de novos ares, essa é a realidade, ele não consegue jogar no Flamengo desde o ano passado, esse ano também não, e eu acho que ele põe o outro time, ele vai estourar, velho. Pô, palmeirense, se ele for pro Palmeiras, cara, é uma baita, imagina, Felipe Anderson, Gabigol, Maurício, Rafael Veiga, se o Dudu ficar com o Dudu, tá louco, é um timaço dos seis, irmão, pô, eu queria muito, eu sou fã do Gabigol, mano, jogador marrento, provoca adversário, não tem medo de cara feia, gosta de jogar a torcida contra, e o Abel Ferreira quer o Gabigol, mano, o Abel Ferreira quer o Gabigol, e aí, vários, é, páginas do Palmeiras, aí, setoristas do Palmeiras, aí, falando que querem o Gabigol, e aqui, ó, vou mostrar pra você aqui, tá certo, aqui, ó, aqui, 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 esse aqui é o Paulo Massini, ele é palmeirense, sabe tudo de Palmeiras, olha o que ele falou. Leila Barros e Abel estão de braços abertos para, esperando o Gabigol. Muito bem, tá aí a informação, então, Leila Barros e Abel, tapete vermelho, tapete verde, para o Gabigol. Ouviram? Leila Barros e Abel estão de braços abertos para, esperando o Gabigol. Muito bem, tá aí a informação, então, Leila Barros e Abel, tapete vermelho, tapete verde, para o Gabigol. Leila Pereira, Anderson, Leila Pereira, presidente do clube, Anderson Barros, o homem forte do futebol do Palmeiras, e Abel Ferreira, que é o cara que, né, o maior treinador da história do Palmeiras, e o atual treinador pediu Gabigol. Então, eu acho que ele vai para o Palmeiras, tapete verde para o Gabigol no Palmeiras. Irmão, o palmeirense que não quer, é só o Gabigol começar a jogar bola, só depende do Gabigol. Para ele, ele trazer esses torcedores do Palmeiras que não querem ele, né, eu estou vendo também, tem bastante torcedor que não quer, está meio dividido, mas eu vou falar para você, até o cara, até algumas páginas, que quando o Gabigol vestiu a camisa do Corinthians, ó, morreu o assunto do Gabigol no Palmeiras e tudo mais, hoje está meio que empolgado, e é para empolgar, velho. Pô, o cara é matador, decide. O cara, depois do Zico, virou o maior ídolo do Flamengo. decidiu duas libertadoras para o Flamengo, cara. Se tem Rony e Flaco Lopes, Gabigol na frente, com o Veiga metendo as bolas para ele ali, Felipe Anderson, porra, o Palmeiras, está louco. Na moral, cara, se o Dudu ficar, eu acho que o Dudu vai sair, mas se o Dudu ficar, e a pessoa, o Gabigol e o Dudu, a dupla de ataque, o Gabigol pode ir para o Flamengo? Poderia o Flamengo mandar o... A não ser que pode o Flamengo melar a negociação, não querer negociar ele com o Palmeiras. Aí tem esse caso. Mas, seria espetacular, hein? Baita contratação, e o Palmeiras vem muito forte para levar o Gabigol. Está certo? Segura até o portal, etc, tudo mais. O Gabigol, o Abel Ferreira quer conversar com o Gabigol, olhar nos olhos dele, ver o que que ele acha, o que ele pensa, eu não acho muita gente, o Palmeiras falando que o Gabigol é ruim de grupo, será, mano? Não sei. Ele não deu muito pitia, ele é folgado, mas ele está no banco de reserva e tudo, é que ele com o Tite não combina, mas eu acho que seria, mas fica ligado, e o Palmeiras eu acho que vai abrir o bolso, até porque o Abel quer um time forte para o Mundial de 2025. Irmão, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Maurício, que era destaque do Inter, Gabigol, Gabigol, Dudu, está louco, Estevam, nossa, que massa do Palmeiras, rapaz. Vamos aguardar, mas Gabigol pode parar em Parcantar, valeu, é nóis.